Se você quer aprender as dancinhas de TikTok e acha que é muito difícil, seus problemas acabaram. Ou pelo menos eu acho, né? Vem comigo que eu vou tentar te ensinar. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Cara, voltei, voltei pro meu canal e dessa vez eu já trouxe de cara, assim, tutorial de dancinha. E eu trouxe hoje um tutorial muito pedido por vocês, que é de uma coreografia, que vocês acham bem difícil, mas na verdade ela não é. E eu vou mostrar que não é e vou ensinar ela aqui hoje pra vocês. Que é aquela da camisa do Grêmio, sabe como é que é? Então, mas calma. Antes de vocês continuarem assistindo aqui o vídeo, eu já quero que deixe seu like aí embaixo. Já se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Estamos chegando a 100 mil inscritos aqui, chamando esse vídeo pra todo mundo. E, ó, é aquela coisa que eu sempre falo aqui no canal. Se você não aprendeu de primeira, volta esse vídeo várias vezes até você aprender. Fechado? Então, ó, sem nenhuma enrolação hoje, só porque eu voltei aqui pro canal e agora vai ser ativo, eu já vou ensinar agora pra vocês. Vem comigo. Bom, galera, vamos começar pelo básico aqui, tá? Que é uma coisinha que todo mundo sabe, que é aquele tamborzinho. Tá? É o primeiro passo. Então, TAM, 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 TAM. Dedo, pá. Tipo, sem sabe. TAM, 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 TAM. Tá? Cruzou, abriu, vem. Trazendo. TAM, 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 TAM. Bateu na frente, atrás, joelho e bundinho. Vamos lá. Vamos lá, de novo. 5, 6, 7, 8. Isso, novinha bate bumbum. Ó, V vai dormir comigo. Então é tá, tum, tum, tá. É bem rapidinho, mas é fácil. É só fazer, ó, jogou, cruza e desce. Então vamos lá. Tá, 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 vai dormir comigo. Agora vem o tamborzinho. Tum, 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 pá. Vamos lá, de novo. Tá, tá, tum. Vai dormir comigo. Tá, 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 pum. Tá? Depois faz o tum, tum, cabelo. Então vamos lá, passo pro lado, cabelo pra cima. De novo, vamos lá. Começo. Tan, 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 tan. Tá, tá, pum. Tá, tum, tá. Vai dormir comigo. Tá, 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 bum. De novo, vamos lá. Cabelo. Depois do cabelo, a gente vai fazer um e... Vocês podem fazer de vários jeitos, tá, gente? Vocês podem jogar mesmo o cabelo. Ou vocês podem só... Cabeça. Beleza? Então vamos lá. Tum, cabelo. Pare. Tum. Tarou aqui junto à mão. Tum, 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 pá. Tá? Então é... Tum, 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 tum. Papinha aqui pra cima. Tô. Tum, tum, pá. Tum, tum, tchuuu. Tum, 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 pá. Depois dessa rada, vocês vão vir cavalgando aqui pra cima. Tem gente que faz um, dois. Eu faço já assim, tá? Que aí depois a gente vai... Pum, parar. Vamos lá. Tum, tum, tarará. Tum. Tum, 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 pá. Cavalga, cavalga. Pula e roda. Vocês vão parar com esse lado aqui, ó. Do bumbum pra frente. E esse aqui pra trás. Esse aqui pra frente. Pra vocês fazerem aquele sinalzinho. Tum, 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 pá. Tchuru, ru, ru, ru. E virou. Virou com o sinal aqui. Rebolou. Rebolou. Tá? Do jeito que vocês quiserem, gente. Eu não sei rebolar direito. Vocês fazem o jeito que vocês quiserem. Tum, 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 tum. Tá? E aí vocês vão vir já puxando aqui pra trás. Pum, pá. Que é tipo a arminha. Tá? Tá? E recarrega. E recarrega. 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 Beleza? É o jeito que eu faço. Tem várias outras formas de fazer. Então vocês decidem, tá? Então puxou. Tchutchu. Tará. Tará. E pra fazer. Tum, tum. Tá? Eu mexo o tronco aqui, ó. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tá? Depois desse tiro, vamos já deixar aqui, ó. E mexer a bunda assim. Tá? Rebolando. Tum, 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 tum. Beleza? Esse tu, você pode jogar o cabelo, tá? Pode cair. Tum, 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 tum. Veneno. Cabelinho na régua. E mostra a camisa. Beleza? Pá. Pá. Tum, tum. Tum, tum. Pá. Taran. 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 Taranã. E rebola. Rebola. Taran. Taran. Tantan. Pá. Pá. Tu, 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 tu. Cansado estou Bom, é aquilo que eu sempre falo em todos os vídeos Não consigo aprender de primeira Volta quantas vezes for necessário, beleza? Então agora vamos juntos com a música Não sei, mas foi muito bom Espero muito ter ajudado vocês Comenta aí embaixo se vocês agora aprenderam Se eu ajudei de alguma forma Já manda para os amigos para aprenderem também E é isso aí, deixa o like aí embaixo Me segue em todas as redes sociais Inclusive lá no TikTok e lá no Instagram, beleza? Um beijo e tchau, tchau!